E aí galera, beleza? Aqui dá valor ao Partido, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E é o seguinte, vai cair uma caixa galera, sim, faltam duas horas se não me engano pra cair a caixa Eu tô indo até meu buzzard e a gente vai ficar circulando a área atrás dessa caixa Fazia tempo que eu não filmava caça de caixas né, e hoje vai ser um bom dia pra isso Cadê meu buzzard? Tá aqui, sai, sai, sai amigo, sai, sai Patrick, caralho Deixa eu pegar o buzzard aqui, se quiser voar comigo até beleza, mas mano, sem causar filha da puta Vamos lá pessoal, a gente vai atrás da caixa, vem garoto, vem garoto, boa, vem O Patrick veio comigo, beleza, ele é patifaria, sem problema, vamos voar rápido Adeus amigão, não explode filha da puta, vamos voar rapidão aqui pelo meio das montanhas Pra o cara não conseguir, sei lá, às vezes ele quer me zoar, a gente não sabe né E vamos ficar sobrevoando lá a região de Los Santos, porque é bem possível que a caixa caia por lá né Normalmente ela cai no caito, ela pode cair aqui no meio do deserto, mano Não dá pra saber exatamente onde ela vai cair, mas a tendência realmente é o padrão né Realmente é que ela caia mais aqui pro meio Putz, eu tô indo na direção errada, eu não sou burro velho, caralho Tá, já tem um brother sobrevoando lá a região de helicóptero, caiu a galera Será que o padrão, não, tá caindo gente, mas ainda tem bastante gente no servidor velho Tá, vamos lá Deixa eu já deixar os mísseis prontos aqui, porque já tem um brother de helicóptero lá por perto Porque ele já também deve tá pronto pra caixa Às vezes cair tem raras, às vezes cair coisa do Ilus Gotham Gangs Então assim, a gente só vai saber a hora que a gente pegar e cair em 3 horas Então vamos ver, a hora que der 6 horas ali, aí acho que vai faltar 1 hora provavelmente E a gente tem que ficar bem ligeiro, porque aí vai rolar uma caixa, pode cair a qualquer instante né A gente vai tentar voar até rapidamente até a cidade Mano, eu tô tenso, esse negócio de caixa é um bagulho muito tenso velho Porque a galera vai que nem louco né, vai que nem... A única caixa que eu peguei, eu acho que foi uma caixa que realmente ninguém foi atrás sabe Tipo, eu tava pronto, eu tava no esquema Olha aí Patrick, beleza, eu não vou te responder agora porque o bagulho tá louco parça Mas é nóis Então eu lembro que a única vez que eu peguei realmente foi que o pessoal tava mega distraído Não tinha ninguém atrás da caixa E aí eu fiquei, né, frenético atrás da caixa E eu consegui Ela caiu no cais também E teve uma já que caiu uma vez no deserto Opa, pera aí, a impressão, a minha caixa já caiu Acho que a caixa já caiu, ó Ah não, aquela maletinha ali é o que? Acho que aquela maletinha é Raich? O que é aquela maletinha? Eu não lembro Não é a caixa, será que é a caixa? A caixa, mas seria avisado, né, se fosse a caixa Deixa eu ver Não, porque ela normalmente cai aqui também Eu já perdi uma aqui Ué, a gente ia descer até Ó, ali, ó Não, é job, né É serviço, é Deixa eu me aproximar bem aqui Eu tenho quase certeza que é serviço É serviço, beleza É uma captura É uma captura, provavelmente eu coloquei no favorito Aí ela ficou brilhando em dourado Ok Vamos lá, faltam 10 minutos pra dar 6 horas E a gente já vai ter uma noção mais ou menos de onde é que a caixa vai cair Ué, mano, tem muito serviço, né, pelo mapa Que loucura Tá, vamos continuar dando volta Vamos continuar circulando E eu lembro que tinha um helicóptero por aqui, velho Eu tô um pouco preocupado com esse helicóptero Mas é uma... É uma pessoa que está aqui por perto, né Vamos ver Nada Tá, por enquanto tá tranquilo Eu tô olhando pelo mapa Não tô vendo dor de cabeça nenhuma Nenhuma, nenhuma mesmo, assim Caralho, cadê, mano? O bagulho avisou que ia cair caixa Cadê a caixa? Bom, vamos esperar mais um pouquinho Pelo menos até 7 horas Aí pode ser que role um A caixa está caindo Deixa eu ver Mensagem não tem nada Henrique desapareceu Eu não posso voar tão alto Aí, ó Entrega de caixa especial a caminho Aonde? Aonde tá essa porra? Aqui, ó É nessa região aqui, ó Beleza Vamos lá, vai Caralho Caralho Já vamos dar aquela descida Porque ela vai cair A gente tem que ser mais rápido Que a galera lá Então vamos ficar na região, mano Explodindo todo mundo, velho Tô com o míssel já preparado aqui Puta que pariu, mano É muita tensão nesses momentos Sem maldade Ai, cacete Tamo indo contra o sol Nossa, que paisagem Nesse jogo ainda me impressiona Um jogo de 3 anos atrás Graficamente ainda me impressiona Isso é de cair o cu da bunda, né, mano? Então, ela vai cair por aqui A porra da caixa A gente tem que ficar por aqui agora Guardando caixão Hã? Hã? Guardando caixão Tá Ela não deve cair no meio do mato Ela deve cair nessa cidadezinha ali, ó Vamos ficar de olho por aqui Calmou Vamos lá, gente Vamos ficar de olho aqui na região, velho Se tiver algum player A gente explode ele Opa ali, ó Uma caixa especial foi solta Tem alguma coisa ali pra eu atirar já Já destruí Ok, a caixa tá por aqui, ó Cadê? Tá por aqui a caixa Cadê a porra da caixa? Tá na parte de dentro ali do negócio, né? Tá, é aqui, ó Tá, matei um Deu outro cara aqui Ai, ai, fudeu Fudeu, vou morrer Filha da puta Caralho, o que aconteceu, velho? Eu matei o cara Puta que pariu Como eu sou burro, mano Não Eu não acredito que eu perdi essa caixa Sério Mas não tinha nenhum player indo pra lá Ah, tem um player indo pra lá agora Cacete Vamos pra rua Vamos pra rua Vamos pra rua Tem uma rua aqui perto Ah, mano Eu não acredito que eu fiz isso Sério, eu perdi a caixa, velho Porque eu sou burro Meu Deus do céu Vai, cacete Vai, cacete Vamos lá Tem que matar o cara Mano, eu me matei, velho Eu não acredito que eu fiz isso Qualquer carro, caralho Vai, tio Sai do carro Sai do carro Sai do carro, cacete Não, filha da puta Como eu odeio que o NPC me atropela, mano Minha Nossa Senhora Para, por favor Para, 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 para Para o carro Para o carro Vai, vai, desce Desce, desce Desce, desce Porra, o Patrick Que é meu brother Que é da gang E tá indo também pra lá, velho Ih, caralho Tem alguém indo muito rápido Tem alguém indo muito rápido pra lá Cadê? Quem é que tá lá, mano? Mano, eu consegui entrar por aqui Eu consigo matar a galera Andando, né? Puta, eu não precisava nem ter pego o carro Na real Cadê essa porra, mano? O Patrick tá por aqui também Vamos dar a volta Calma A polícia tá vindo em cima de mim Isso é uma boa Porque a polícia fica aqui na área Matando a galera também Tem que ter alguma brecha pra eu passar Meu Deus do céu Puta, não tem É brincadeira isso Ó o cara ali, ó Passou um brother Passou um brother Eu vou ter que matar ele Já vou com a bazuca, já Cadê? Sai da minha caixa Sai todo mundo Caralho Ah, pegou Filha da puta Filha da puta Que ódio, mano Os caras estão na minha gang Estão matando todo mundo Ah, foi muito quase Mas foi divertido Pelo menos, né, pessoal? Mano, olha o inferno Que a gente causou Por causa dessa caixa Mano, seguinte Sempre que focar em caixa Eu vou descer Desde que esse vídeo tenha Bastante joinha Bastante favorita Se vocês gostaram E lógico, os comentários Meu cabelo tá caindo no olho Tá machucando Que bosta Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Muito obrigado Pessoal que participou Desculpa por ter matado vocês aí Vai ser parte da brincadeira Pessoal, se você gostou Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Seu favorito Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço Do Petif Até a próxima E valeu Deixar o seu joinha 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 Deixar o seu joinha